Nicita becuciá, aê, pavou que aê Da cita veria, aê, aê, ta cão que o caizou Chila chita, 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 usa chila chita Chila chita, chila chita, 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 na má chila chita Chila chita Chila chita, 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 chita É assim que eu não falo. É assim que ele se abordeu. É assim que ele se deslou. Ham e botão, jurisdiction! Quando a gente tenta, ele não quer dizer boas. É assim que ele se abordeu. É assim que ele se aflou. É assim que ele se abordeu. IEKA KA ISTA SHIRCHOKHASHIDA Jugarganistan, babi turkê otsintum stankan, oganeshe doda IEKA KA ISTA SHIRCHOKHASHIDA IEKA KA ISTA SHIRCHOKHASHIDA IEKA KA ISTA SHIRCHOKHASHIDA IEKA KA ISTA SHIRCHOKHASHIDA Sala ya taladu, ya regu mrabo Ya regu adifat, ni zaman gretamo DigyaGa digya, kisanda diga gha, DIKY